Que programa você participa, Bruxada Sinistra? Ela é lida, vendida e estudada. Ela ocupa prateleiras de bibliotecas, colunas de estatísticas, horários de aula. Fala-se dela nos jornais e na TV. Ela tem suas instituições, seus heróis, seus conflitos, suas exigências. Ela é vivida cotidianamente pelo homem civilizado e contemporâneo como uma experiência específica que não se assemelha a nenhuma outra. Pra quem não é leigo, já entendeu o que estamos tratando aqui da literatura. Boa. Pensando nisso, pessoal, temos aqui um datilógrafo. Ah, mano. A partir de hoje, todos os nossos programas vão ser transcritos em real time aqui pelo nosso datilógrafo. Pra que a gente não perca nada. E daqui a alguns anos, lancemos o livro Rango Brabo contando todas as histórias malucas de bastidores. Por exemplo, você sabia que o Matuê, no dia da gravação dele, tava com diarreia e explodiu tudo em... posta aqui no banheiro dos estúdios Potipar. Isso foi o mais básico que aconteceu com esse filha da puta. Que isso, cara? Tem como você transcrever a vinheta do programa pra gente? A cara do maluco. Caraca. Moleque, nem tem papel. Nem tem papel no bagulho, mano. Bom, hoje vamos falar desses garotos. Tão vindo aí um maior sucesso. Tão vindo aí. Os caras já acabaram. Em termos de música... Os caras já acabaram. Seu grande mérito fica por conta da energia e da sensibilidade que demonstram ao vivo... Os caras já acabaram. Em seus álbuns. O visual colorido... Equivale mais a um retorno dos tempos de New Wave. O quê? Do final dos anos 70. Primeira metade dos 80. Com fortes cores cítricas, cabelos desconectados e muita testosterona. Eu não consigo nem imaginar o tanto de suruba que esses caras fizeram. Que isso? Caralho, mano. Os caras já são pai. Moleque. Eu vi esses caras desse tamaninho assim. Juro por Deus, mano. Eu vi esses caras piquititinho desse tamaninho. Se Deus... Se eu tô mentindo, Deus vai matar todo mundo do chat aqui, ó. Eu vi esses caras desse tamaninho, mano. Caralho, os caras... Os caras tão parecendo um trator, mano. É, grande honra. Obrigado terem vindo. Obrigado a você. Mesmo sendo um programa muito duvidoso de se vir para sempre. Todo mundo repensa muito. Caralho. Vale pra carreira uma porra dessa. Você escutava restarts? Eu não. Não tinha como ser emo preto, mano. É emo feliz, velho. É, e a gente vai cortando também qualquer coisa porque... Porque é editado aqui. Eu tô curioso, velho. Larica. Eu não poderia ser ao vivo. Já teríamos acabado algumas carreiras aqui. Fala, body body. Um pouquinho? Aliás, falando em carreiras... Ih, vamos dar uma cheiradinha num pozinho? Vocês poderiam falar mal do Matuê? Meu Deus. Eu nunca conheci ele. Nunca encontrou? E o datilógrafo? O datilógrafo só? Ele? Ele? Não? Tão atrasado? Não, não. Ele tá voando. Mas o problema é o caráter dele nos bastidores. Ih! Eu tento emplacar isso, mas todos os convidados passam pano. Porque ele cagou aqui. Ele estourou o vaso aqui, mas não é isso. Se fosse isso... Moleque, essa piada de Matuê cagão... Essa piada de Matuê cagão... Tá se repetindo muito pra ser mentira. Tá se repetindo muito pra ser mentira, mano. Eu acho que o... Que o Matuê... Barbarizou, mano. O... O banheiro dos caras. Aqui vamos no me baixo, mano. O bagulho tá na moral. Record do Monarca? O que o Monarca fez? A gente tem bastante coisa em comum. Olha o que eu mandei pra ele. Matuê, seguinte. Já não é de hoje. Você deve ter percebido... Porque você assiste o meu programa. Você deve ter... Só um segundo, moleque. Dessa vez segura. Matu caralho, mano. O gol não tá na moral, galera. Messa não. Esse barulhinho. Não sei se... Vai ficar com esse barulhinho toda hora? Por causa da máquina? Não tem nem papel aqui. É o futuro. O cara tá só no tec-tec. Não tá baixo porra nenhuma, galera. Vale de show, cara. Entendi. Mas não tem isso aí. Então por que não pegou o notebook? Entendeu? Eu... Tô treinado na máquina de escrever. Dá seguradinha só nesse áudio aqui do Matuía. Depois tu toca o... ...que eu tento te marretar. E eu penso que os convidados te marretarem. Só que todos eles parecem que estão com o rabo preso sempre. Que não falam sobre o teu caráter. E eu sei o que você fez e você também sabe. Mas eu não sei se eles estão com alguma coisa da mind, negócio de pré-selecionado do BBB. Mas eles nunca falam a verdade. E eu sei essa verdade. E caso você não... Queira falar aqui pra gente logo de uma vez por todas essa porra e esclareça isso... Vai ficar... Eu vou acabar falando. Que isso, piada. Eu vou acabar botando essa porra pra fora. ... Vamos deixar logo rir. Vamos deixar essa porra logo explícita pro público logo? E resolver de uma boa? Caralho. Olha o que ele mandou pra mim. KKKKKKKKKKKKK Moleque, depois deve ser o terror, mano. Pô... KKKKK. Pôs outras... Ou seja... Se entregou, hein? Você vai fazer uma piada pra ele? Tratando o público com... Merda. Sabe assim? Desleixo, tá ligado? Desleixo. Não quer explicitar as coisas que ele faz no bastidor Que eu sei, ele sabe Enfim Cara, eu quando fui no rango brabo Agora todo mundo já foi, né Mas eu fui numa época, no comecinho Não tinha tanta gente no estúdio Porra Moleque, eu caguei as paredes todas do pod Eu tenho orgulho de dizer Que eu botei o cu no mesmo lugar Que o Mítico Que o Migão e o Ítico Porra, eu castiguei, mano Eu castiguei, papo reto Tanto que quando eu fiz o programa Ficou uns cinco programas sem fazer Há cinco semanas Porque, olha Eu interditei, mano, o bagulho Eu fui no décimo terceiro Quem quiser ver o episódio, pode clicar lá Tem alguns frames que eu tô com a bunda toda suja de boca Mas o que que é, pô, mano? Não, entendeu? Que caralho Não, eu vou falar Se ele não quiser falar Eu vou falar em algum momento Isso vai ficar feio Eu preciso que algumas pessoas Após do meio artístico Compre meu barulho também Porque eu tô me sentindo sozinho na salaria Estamos te dando a respaldo, pô Pode falar Estamos te dando a respaldo Beleza Estamos te dando a respaldo É hoje É agora É agora É agora É agora É agora Está te dando a força Até o final do programa, então A gente vai liberar essa bomba Ok, ok Isso é bom Foda Galera, comprei a camisa do Vasco Isso é bom Salva de palmas pros nossos músicos aí Vieram caráter, inclusive Levanta aí, levanta aí, mostra aí Olha lá Palmeiras de águas Aí sim Aí sim Porra, filha da puta A gente não vem caráter, mas a gente vê É o que vocês já estão foda, vocês já Vocês já entregaram o estilo Agora todo mundo Que nem eu Eu não quero Por exemplo, a gente O dele, o do maluco do teclado É um Roland, eu acho, né O O dele é brabo O dele, se eu não me engano, mano É um dos mais picas que tem, mano Tu vê que ele bota os efeitos doidão no bagulho O dele é Porra Meu irmão, o instrumento Se for vermelho Vermelho é preto Pode Pode botar fé que é Que é do piru, filho Instrumento Instrumento preto Ou vermelho, né Pode Pode ir com fé, mano Que o bagulho é do piru, meu irmão Pode ir Pode ir que é do caralho Preto nem tanto Mas vermelho Meu instrumento é preto Instrumento musical, gente Eu não tô falando de pênis, gente Pelo amor de Deus, gente Eu não tô falando de música Vocês só pensam em peru, meu Deus Em roxo Aí, né Aí tem que afrouxar a cueca Ah, e outra coisa Que eu não posso vestir mais porra nenhuma Quando tu cria uma esquenta Não pode ser mais porra nenhuma Além daquela Carnaval viu você É Suas fantasias Exato, então As pessoas já estão se multiplicando Tudo é brincadeira, pô Trai o movimento, Diogo Então Eu consertei meu olho, ó Trai o movimento Isso Eu fiquei meio puto Eu fiquei meio puto Eu fiquei puto Comentei ela e falei Pô, aí não Eu consigo entender Eu consigo entender Eu consigo entender Aí não Eu consigo entender Olha o olhinho do homem aqui Por exemplo Passa depois o contato do seu médico E o Kaidinho também o olho dele? Ele tira assim, se tiver pênis ali Claro que ajuda Dá pra botar um adesivinho também De um olho aqui Que isso Uma dúvida mesmo, real É caro pra caralho É caro pra caralho Um carro ou um olho? Tem um olho, já me aceitaram Eu me deixo assim É isso Foda-se Ele tem um olhinho também Tortinha, verguinha Eu também seria foda-se Se eu não estivesse ficando cego É Caralho Aí é outro rolê É, aí que fica a preocupação, né Exatamente Caralho, muito do caso Eu não queria fazer Eu não queria fazer o roteiro, mano Eu queria ficar mais treinando o papo Com os maneiros dele Mas tem você Deixa ver o que eu consegue encontrar Caiosa O cara escreve umas coisas Vocês têm prepúrcio Mas é boa, cara Mas é legal É legal Imagina Cadê eu mostro o pau ali na hora? Isso é maneiro, né? Aí, ô Rango Brabo Porra Vamos Vamos ser mais É, transgressor, pô Galera, quem tem o peru mais feio? O mundo mostra o pênis ali Um pro outro, né? Porra Eu não tenho também Não, mas alguém de vocês Eu curti que o peru Ficaram quietos 10 minutos pra dar O cara é a pelinha do Ah, tá Você fez a cirurgia da fimose? Fimose? Não Arregaçou, ela já veio a pele É, mano O pai ensinava a dar umas puxadas, né? Pai? O pai? 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 O cara tem de guia mesmo, mano Muitos milhares de números bloqueados no WhatsApp Porque uma vez passaram Alguém que me odeia falando que é a Maísa Obrigado, Maísa? Aham Aí tem, tipo, alguns milhares de telefones bloqueados, mano Porque, foda E todos eles falavam que era a Maísa? É, mano Vira e mexe ainda aparece Oi, é a Maísa? Sou muito só fã, Maísa, oficial Por que você não põe uma fotinho dela no WhatsApp? Nossa Aí o cara vai perturbar Vocês sabem que dá pra bloquear todo o número desconhecido, né? É, porque também é isso também Então, mano Mas não adianta, galera do chat Não adianta bloquear aplicativo desconhecido É, porque Quando eu trabalhei, né? De telemarketing Cara, tem aplicativo lá Softwares, né? Cara, tu liga como se tu fosse qualquer número, viado Tu bloqueia, vem outro Bloqueia, vem outro Tem que pegar um aplicativo que bloqueia essa cadeia de número, mano Essa cadeia Pô, os caras Pelo menos os meus O aplicativo do iPhone não tancou, mano Não tancou, viado Eu tive que baixar um outro Pra poder Porra, furar, mano É foda, viado Cara, que merda, cara Que merda Um iPhone bloqueia quem não tá na lista de contato É a melhor forma, é Mas, pô, mano Eu também tenho que receber a ligação dos outros, né? Às vezes é, né? É emergência, né? Porra, mas é foda, cara Que merda, cara É o Nice mesmo, é esse mesmo É Nice? Eu te falava Nice lá É esse mesmo Caralho, me ensina isso? Te ensino Aí também tem alguém que te ligar Nós temos dois mil e mil Eu vou te ligar lá, né? Eu deletei o WhatsApp Mas tem já dois mil e duzentos contatos Deletou o WhatsApp? É mesmo Obrigado aí, você que falou que eu era uma Isa Mano, você me falou Parabéns, velho Pô, sacanagem Você vai bloquear o cada um que te liga? É, tem o que fazer, velho Senão começa a te ligar Tem como bloquear tudo, né? Tem como bloquear todos os desconhecidos Mas aí todos os desconhecidos Quando tiver um desconhecido muito do caralho É, isso eu tô falando É, mas quantas vezes um desconhecido do caralho te liga Versus o telemarketing? É, é isso Um desconhecido do caralho Vale a pena Vale a pena Os caras parecem de ouro preto Ai, consegue um negócio silencioso, Zilek? Que lá? Consegue um negócio silencioso? Desse jeito não vai dar, de coração A galera tem fobia Bagulho de barulho Isofonia Eu parei de machucar chiclete por causa disso aqui Assiste a gravação da tua casa E vai canetando lá A gente quer montar esse livro A gente rever um contrato com ele, né? Aqui pessoalmente não vai dar, não Não dá liga, não Dá pra ver, pegar o dado das pessoas do telemarketing? Dá, mano Em alguns lugares é desatualizado Mas dá pra tu ver tudo, mano Se a pessoa tem carro no nome dele Se não tem o nome da pessoa que tá Tu vê tudo, irmão É bizarro, mano A gente tá na mão do governo, mano Na mão do governo não, né? Na mão da mãe de idade, né? Mano, eu esqueci o CPF da minha avó Eu descobri procurando o da minha mãe, mano Na hora lá que eu queria fazer o bagulho Eu descobri o da minha mãe pelo O da minha mãe e achei o, porra, uma pica, mano Porra Isso sem pagar, né, mano? E eu usava um software pago lá, mano Esqueci o nome, cara Eram três Porra Tu descobri tudo, mano Onde o cara tá morando Onde ele morou É foda, mano Aí Os caras só não matam a nós porque não quer, né? Pode ralar Ô, o Rataí não apareceu até agora, mano É foda, mano É uma pica Obrigado por tudo Caralho, cara Alta estreita hoje aqui É Estão pagando os impostos Certinho Tá pago? Tá pago, tá pago Acho que sim, né? Se por tua causa for atrás de mim, você tá fudido Vou me juntar com uma tua aí pra te pegar É isso aí Seguinte, eu vou contar até três E aí a gente vai falar o tamanho da centimetragem do nosso pau juntos 1, 2, 3, 19 23 Porra Que isso? Caralho, isso? Caralho, isso? Nem pensei, nem pensei Eu nunca medir meu pau 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 Alguma vez na vida Porra ele, tadinho Vesguinho, mano Vai achar que o pau tem cinquenta centímetros Porra Cada hora que ele vai chegando na cabeça vai subindo Ele, caralho Um olho fica na base Outro olho fica na ponta Porra O pau vai dar quento Doi a pó que é o Chuí Porra Caralho O pau infinito, né? É o pau do Gomo Gomo não Igual o Luffy, porra Ele abre o pau dele pra cair de paraquedas Pra boiar Medir foi isso aí você ter falado Então assim, eu medir faz muito tempo já Faz tempo Mas você pegou uma fita É uma pergunta real Protobeira É uma régua É a pratica Mas eu prefiro, mano, um pequenininho serenão Iiii Cuépe lança Que isso, Pedro Lança Que papo é esse, meu amigo? Que vacinação é essa, meu amigo? Bebe do que um grandão babalhão Iiii É Vamos fazer isso pra ele É bom quando tá sem o prepúcio Galera, eu... Que papinha é isso aí, gente? Que papinha é isso aí? É Ó Vou ter que dar uma de louco aqui, né? Vou ter que acabar com isso aqui na minha live, né? Isso aqui nem é lugar pra falar de coisas, essas coisas não, rapaz Só... Caraca, o maluco tá olhando pro... Um olho no Veneu, outro no KZ Porra Paizão Que isso Caralho Um olho no Johnny, outro no Samuel Caralho Puta merda Um olho no NX0, outro no... No Strike Aham Voltou na do prepúcio É, tu tem prepúcio, então? Aham, eu não tenho, eu não tenho, porque... Você falou quantos centímetros? Ah, tu teve fimose Explica isso, então Eu tive fimose Operou Que ninguém sabe As pessoas, ninguém sabe Porque a gente... Eu operei a fimose Eu tava meio da Índia, então acho que eu já tinha uns 15 anos Aham E a gente fez show no hangar E eu toquei sentadão, tá ligado? Ah, é verdade, né? Você tinha mais de 15 anos aí 16, 17, 16, sei lá Achei que era cachorro Ih, caralho Pra poder se esforçar Não, cachorro eu tive depois Mas aí eu toquei sentadão e falei, pô, foi uma operação no joelho e tal Mas na verdade já era a fim Operação no joelho aqui, ó Ah, então tá desclarecido pro público agora? Que maneiro, tá vendo? Era o problema na pica dele Caralho, bagulho de 15 anos atrás Caralho Pô, que maneiro Sabe aquele celular? Caralho Porque naquela época, imagina, vocês molequinhos Pô, gente, tive um problema de fimose Fimose Mano, rapidinho, isso aqui é um programa de cozinha Porra, Thaís, foda-se Tadinha Vem pra cá A nossa rainha Pra dizer o que a gente vai fazer Que legal Que legal Que legal Que legal Esse tá ligado, família Mas você tem que fazer mais uma gelativa É, vai fazer duas ao mesmo tempo também Ah, já vou fazendo várias então Não, mas aqui ó Agora vai esquentar, esse não tá não O que que é isso daqui? Agora bota uma panelinha, não tem mais panela Duas tá bom, vocês podem fazer umas de limão Não, mas espera eu não ferver, rapaz Desliguei, desliguei Desliguei Isso Enquanto tá Enquanto tá fervendo ali a água Deixa fervir Cô, bateu o signo Gonoré Games Leal e sincero Tominhas, teu signo Virgin Organizado e sistemático Organizado Que? Capricórnio Aventureiro Aventureiro? Ares Leal e sincero e explosivo Explosivo Pra mim ela deixou explosivo É, o dele não tem não Você clamou né, Phil, foi você né É bom de crer Te entregaram a tua personalidade Ferveu, pai Calma aí Ferveu, ferveu Vamo lá Vamo lá Alguém aqui adora A erva que cura todos os bares Pô Aí Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu sou drogas 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 Que isso, hein Daquela que te faz escapar da realidade Que você não consegue encarar de maneira alguma Porque a sociedade te pode trabalhar Para enriquecer alguém nos momentos em que você deveria estar com a tua família Teus amigos, tua namorada, namorado, namorade Curtindo a vida Mas não Você tem que gastar as suas horas enriquecendo alguém que te paga um salário Mísero Que te permita sobreviver Vocês fumam uma filha, menino? Você viu o ratado comunista aqui Eu gosto Puta saudade Eu gosto Muito pouco Tá aí Muito pouco Gosta, eu gosto Gosta Gosta Muito pouco Gosta mais aqui, Paralfa Não, apesar de que... É isso Nós vamos sair daqui E fazer um grupo Fazer um grupo Ah, moleque Tem como? A Thais olha mais disso, então Eu não fumo A Thais não fumou uma coisa Eu ia, eu ia convidar ela ali, mas Pô, tem um, tem um, um, um programa de fazer um rango É, esse daí é outro rango Pra gente fazer um negocinho batizadinho de gergelim Brisadeiro Brisadeirinho Brionizado espacial Brisadeiro Eu não gosto de comer os bagulhos não, sabia? É, eu também não Ah, então Eu fico piroca Eu fico piroca Eu fico piroca Já misturaram a água fria? Alguém aqui Agora podem colocar aqui pra colocar na geladeira BBB 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 Big Brother Brasil Você falou no começo que a mind é o Big Brother Fiquei confuso ali Fala na casa, pô Aquela ali é o seguinte Aquela ali é o seguinte Qual que você fez? Olha a cagada Fala no olho empático, calma Tá vendo um bagulho verde? Calma filha de discurso Nossa, ele tá se dedicando mesmo, cara Ô Thomas, já derrubou tudo, né? Caralho, Tominha Já acertar esse olho É Falar com todo o André Borda lá Caralho Valeu, Santiago Tamo junto, pai Pergunta de olho Ele não fez comigo não, porque eu Falta mais gelatina, né? Não quero ficar fazendo story Vulnerável Olho todo fudido É Galera, tá aqui, maravilhoso Resultado Thorne Aqui Ele... Faça também Que pariu Tá começando! Caralho Caralho Ué, pai Não vai ficar tudo Revertendo a fama de bom moço Que a indústria fonográfica impõe Caralho Moleque, eles não fizeram nada de comida até agora Caralho 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 O que esse brother tá fazendo ali? E aí, corpinha? Chamaram você aí, corpinha? Não sabe mexer nesse fogão de rico Salva de palmas pro corpo aí então Tá vindo o corpinho na banda Vamos fazer um saldo só teu agora? Ih, ih, tá vindo, tá vindo, solzinho Olha lá Pensei que ia meter na mão Tá bom, tá bom É o que eu sei Caralho 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 A gente sabe que por muito tempo vocês foram bonzinhos, no fundo vocês são filhos da puta. Meu Deus! Por que? Por que? Que isso? Ah, gostariam de se envolver com mais, além dos que vocês já se envolveram em off, mais problemas com a polícia, mas muitas vezes... Já sei, tem que ver por aí. Não, não vem. Eu vou abrir um bagulho aqui que eu não aguentei. Fui lá numa casa de sangue no Rio. Meu Deus do céu, Defante, para de fuder, Defante. Tu vai perder o peru, Defante. Que isso, Defante? Tu vai... Meu Deus do céu, vai perder o peru. Meu Deus do céu. Garoto, se teu pau vai cair. Cheguei lá, quem me recebeu, Ney. Ah, não. Certo. Um maluco chamado Ney. Ah, é? Que louco, ué? Não sei, Ney. Era um coroinha aqui, ele tinha uma crenha penduradinha aqui, ó. Ele botava aqui, com a crenha aqui na pontinha do nariz assim. E ele falou assim, você conhece swing? Eu falei, tô conhecendo agora, não sei o quê. Você já conhece a casa? Eu falei, também tô conhecendo agora pela primeira vez. Então vem comigo. Ele foi entrando sala a sala, com a galera fudendo. Não tem umas regras? Tem que ter umas regras. Muitas regras, tem regras. Primeiro, a mulher, ela só interage com a mulher. Não existe um homem, marido da mulher interagir com a mulher do outro cara. A primeira interação tem que partir da mulher, nos casais. Tá. Isso é uma das regras. Mas é a mulher com a mulher? Pode ser a mulher com o cara, né? Eu também. Duas milhas com o cara e você... É, agora eu não lembro qual é a ordem. Qual é a ordem? Porque errar aí já ia ficar mó confuso. Tira. Tira. Tira que eu vou cagar. Tirar. Me socaram. Fabiano Centro rebolando. Você tem que voltar lá. Meio? Chama o cara aqui pra vir fazer um bagulho com você, né? É um cuidado muito extremo que tem que ter, porque senão tu vai sair de lá na base da porrada. É. E não entra homem solteiro também, velho. É só casal. Casal é 10 reais, homem solteiro é tipo mil. Mas se a mulher não... Fiquei de xeréca, meu homem solteiro. E ele fica lá tocando punheta, assusta agora. Sozinho. Sempre tem. Esse olhinho aqui, assim, moleque. Tô socando-lhe uma. E eu vejo aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Que isso, velho. E o Dark Hole, que é o... O buraquinho... Meu Deus do céu. Defante, tu tá virando escravo de satanás, hein? Que que é isso, cara? Mano, o cara tá pros caralho. Meu Deus do céu. Tem mesmo isso aí? Mentira, tu enfia lá... Tu enfia lá, e esses caras da solidão aí vão lá direto. E aí você entra também, é... No negócio do... Do voeirismo que você fica dentro de uma jala que todo mundo consegue ver. É mesmo? É. É, sai que o Robinho tá... Hahahaha! Hahahaha! PEDALO, VIADO! MENTIUM E aí de galera, com vários casais pra fazer nada, é muito engraçado, velho. Você vai e a galera vai ficar ali... Fazer nada. Ou fazer. Ele só pode ir pra ficar fazendo voe, é isso? Pra ficar lá. É, não pode participar, da... Não, ele pode ser a galera chamar. Se alguém te convida. É tipo, a mina só pode ir inteiro do casal, ela só pode interagir com a outra mina. Se ela quiser interagir com o cara, ela pode também. Se tiver um cara socando uma lá... Meu Deus do céu, eu vou esquecer. Tem que partir da mulher ou não é? É, eu acho que é isso. Tem que partir da mulher. Eu só quero configurar pro Ney pra não ficar um negócio... Você cagando régua no swing do Brasil. Se você puder deixar nos comentários aí, Ney, que eu vou fixar aí, tá? Enquanto eu vou criar um perfil arroba Ney de swing... Vai ter uma porrada. Vai ter uma porrada. Vamos lá, já falamos um pouquinho de putaria. Agora vamos falar de coisa mais pé no chão. Já deram cozinho? Como é que tá aqui a receita? Tá quase. Eles já fizeram a gelatina e agora a gente tá esperando endurecer pra fazer o creme montar. Pelo menos em 40 aí, né? Quando começou a bombar, vocês viram assim, caralho, o bagulho tá indo. Uma pergunta para nada, mas... Uma pergunta para nada. Uma pergunta para nada, mas assim... Mudou no dia a dia que vocês ficaram meio boneco, né? Boneco! Ficou assim, boneco. Tava sendo levado, né? Teve isso. E essa porra, deu um... Um espiroquizinho? Pra mim deu. Pra mim deu totalmente. Pra mim deu. Acho que ninguém é preparado assim pra você ser conhecido em todo lugar que você vai, né? E acho que quando é... Como a gente vê da internet ali, a gente não tinha... Toda essa dimensão de quando você vai pra... Se eu fosse o Davi, cagava numa bomba nuclear e escondia na mala de alguém. Não, 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 mano. Não, meu filho, não fala isso, meu amigo. Pô, Renéas atrasado. O cara tá uma semana... Meu filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega! Chega! Vinicim vendo os caras hoje dá pra entender porque sempre foram uma merda, né? Calma aí. Tá falando de quem? De mim? Do Portugal Show? Que isso, cara? Nós do programa? Ou eles? Que isso, cara? Você tá louco, cara? Poxa! Ah, o restart, você diz? Não, não, mano. Mano, os cara era brabo, mano. Não, mano. Pô, o restart chama que era... Entre razões, emoções, a saída é fazer o que valer a pena. E não agora, depois, não importa. Por você, posso ajudar. Entre razões, emoções, a saída é fazer o que valer a pena. Pô, vai tomar no cu, meu irmão. Vem pra lá e vê a caráter. A gente tá bajara. É futebol clube. Galera, vocês que nasceram agora... Porra, não pegaram a melhor época da comédia, mano. Tv aberta, aí você começa a atingir todo mundo. E aí todo mundo conhece o rosto do Inédio. E aí você tem que começar a ter uma preocupação de... Puta, vai... Vai ter que ir de segurança no shopping, quem ainda gosta, aí vai e machuca. E eu lembro que é uma coisa que eu... Dei uma pirada, assim. Eu não lembro de lidar bem. É, de lidar bem com isso. Porque é tipo assim, parece que você se sente... Caralho, mano. Parece que eu tô pagando de babaca de estar com segurança. Mas é por causa da segurança da galera mesmo. Da galera. É, de você e da galera. Não é tipo te proteger. Porque a primeira coisa que é... Ah, agora os caras estão andando com segurança. Imagina eu, mano. Sempre fui rua pra caralho, gravando na rua. E em algum momento eu falei, mano, eu tenho que levar alguém. Porque a galera, principalmente, tá cagando. Tira o dedo da minha cara. Que quando eu fui aí eu te respeitei. E você me respeitou. Então... Baixa o dedo. Antes que eu faça alguma merda aqui na live. Pra câmera. Eu tô gravando aqui. As pessoas esquecem que eu tô gravando e... Vai botar o dedo de novo? Entram e não deixam eu gravar. E outra é tipo isso. De aglomerar e me dedarem... Ixi... Viado! Quando você aponta um dedo, tem três apontando... Moleque, eu demorei pra entender essa porra, mano. Que o dedo é te apontando aqui assim, ó. Muito louco. Moleque, eu fui entender de porra de marmanjo. Que eram os seus próprios dedos, mano. Caralho, como é que... E um é pra Deus, né? Ou seja, tu se fode... Sacaneia com o homem e ainda... Prejudica os outros. Ou seja... Isso aqui é um gesto maligno, né? Você só assim... A pequena fazendo isso. Aí é inteligente. Aí, rapaz aí, né? Aí... Pra ir pra ser o Albert Einstein aí... É um pulo aí, né? Porque... É, né, mano? É, porque é até essa parte aqui... Uma legusta, legusta? Gosto. Gosto. Mas vamos preparar assim, né? Tem que estar preparado. Porque, pô, do nada se tomar um pula pirata, não... É... A gente vai... Inclusive, falando nisso, tem um quadro aqui... Tá começando. Vai. Com dedos iguais. Ih, errou? Calma aí. Caralho. Esse cara aqui não serve pra nada, velho. Porra! Você não viu a música em casa com o pé minha, né? Canta a música aí! Eu não vou cantar a música, não! Canta a música aí! Canta você! Eu sei, sei, sei... Dei, pô! Muita dos iguais, meninos. É o seguinte... Como é? Eles iguais... A gente vai botar números aqui com o dedo. É mole, mano! Quem tá igual, tem que tomar uma sentadinha aqui na pica do... Ah, beleza! Só uma chamadinha assim, ó. Uma chamadinha? Muito bom! Como é que é que? Eu vou com vontade, hein? Não, mano. Para, moleque! Para, moleque! Ondolace... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ui, caralho, apertou a bolinha mesmo Dô lá, se já De novo Olha que delícia Que delícia Que costume E aí, mano, pode ter essa alavancada pra cá É, mas tem que deixar Eu não sei se vai É isso mesmo? Eu tô ficando com vergonha, porra Se eu não for multado hoje, Deus renegou a terra Puta, hoje eu tô endiabrado, mano Deus me livre, mano Hoje eu tô com 18 diabos, mano Porra, dos credos Puta que porra Tô carregado de demônio hoje Puta que porra Se eu vou cair, mas vou cair atirando Sentando no zóio aqui Vou ter o zóio estirado aqui, sentei a pica dele É isso que o programa virou? Dona C Aí ó Pra ninguém aqui ó A gente tem foto Sempre tira foto com a galera depois do show O vizê nosso autor falou Mano, eu tive que apagar uma porrada de fotos Daqui tal A gente tinha um podrão, né? A gente tinha um podrão, lembra do podrão? A gente tinha um vídeo chamado Podrão Restart Que a gente tinha acesso A gente fazia uma merda Só o absurdo na estrada Que legal, cara Por que que não lança uma merda dessa? Um livro todo fundido Vai ter que ser mais pra frente um pouquinho, né? Deixa passar essa volta Ele vai voltar mesmo o restart, né? A gente vai lançar Eu tô 2 horas mesmo visto Até outubro desse ano, pô Vamos tocar um negócio com a gente, véi Nossa, ó É, pô Sério? Sério? Não sei porquê Não bateram? O que vocês quiserem? Deixa eu sentar na minha filha Dá uma... Eu tô vendo teu fonezinho interno ali Teu miczinho mágico Só fala merda Eu amo, eu amo Que tu já senta assim Mano, meu fone deu merda na primeira, cara Craco, craco, craco Esses bagunhos de tecnologia nunca mais acertam Conta, conta Passa 30 anos, os caras não arrumam essa porra Dá uma merda no fone, ele grita com o técnico Tá o técnico assim, ó Batendo o clique Batendo o clique, cara assim Caralho, que merda Mas ajuda esse tapinha lá, mano É porque ele faz o clique, né? Você parou o clique pra mim, ele tá ali, ó Eu iria cagar pra isso, f*** Ah, mas não dá Cagar parou tudo, f*** É, por causa do... É, por causa do... É, por causa do... É, por causa do... Não, não, no show que eu fui Agora eu posso jogar um probleminha até aqui no coqueteiro Vai, pô Pode, pode Você foi aqui no segundo dia, né? É... Que tava... Aí entrou Isso foi ruim pra caralho Porque me ganha muito Cara, eu acho que tens ganha muito A gente tem a gravação disso? Tem A gente se xingando A gente se xingando A gente caiu a puta Que isso? A cortina não caiu Né, Diogo? A cortina não caiu Aí simplesmente os caras pararam a introdução E voltaram do começo Do começo Caralho, sim Dez, nove Eu tava emocionado, mano A cortina na frente Cortina na frente Oito Sete Seis Cinco Quatro Três, dois Um Travou o telão, mano Travou o cara, velho Já não era pra ter aberto a cortina Tudo, tudo, tudo O que que tá acontecendo? Daqui a pouco o telão muda Dez Ah, nem fudendo Eu Eu Aí eu Porra E você tinha que Você tinha que O Thomas O Thomas O Thomas tava atrás tipo Pelo amor de Deus Ele batia a baqueta e assim Mano, queria matar um, velho Porque era um trampo difícil sem puxar uma corda, tá ligado? Caralho O cara às vezes não tava Galera, todo mundo erra, gente Pelo amor de Deus Todo mundo erra Por causa da uma cortina vocês perdem o sossego de vocês Pelo amor de Deus Por isso que a banda foi pro caralho, né? Por isso que o Samuel tá vindo aí pra destruir vocês Corda ali, né? Esse short ali A cortina era automática Era automática É automática É automática Nem esse aí que você for pulando Passa o humano correndo lá Pô, tá maluco E puxa a cortina, tá ligado? Aí você nem reparei É, mas nada como ser humano Ser humano é, mano É, é Tecnologia sempre dá merda E vai ter sempre alguém que vai gostar de uma porra dessa Porque, primeiro, eu sou a favor do erro Inclusive até técnico De desafinar, errar virada Porque eu sinto que o cara tá presente, entendeu? É, mostra a verdade Verdade É É óbvio que a gente tenta fazer com perfeição Mas assim Se for muito cravado Tipo, show do Green Day me perde já Ó a merda falar isso Que é bom ser Muito cravado É cravadagem, né? Claro, parece que eu tô ouvindo CD assim, ó Mas aí chega um momento que tipo assim Pô, sei lá Eu queria o... O trecu levantando e para a bateria Porque ele tá meio piroca lá atrás O cara dá uma capada assim Pra tu falar Caralho, os caras tão soltão, né? Parece que é isso do underground, né? Green Day é travado Cara, eu acho que se você é velho, adulto, né? Escuta Escuta Green Day Blink 182 Tu tem que, né? Tomar coça, né? Eu só conto a violência, né? Ah, escuto até hoje É Green Day Porra, é... American Regrets Como é que... Outros que ele fala também É... Panic Dead Disco Né? Simple Play Tem uma outra também que eu tô esquecendo Nossa senhora Você tem que... Link Park não, né? Link Park parou de fazer música Mas, nossa senhora Cara, eu tinha um amigo que ele escutava Avenged Sevenfold Avenged Sevenfold A Set Shins, né? Que ele falava Nossa, o cara é de porra de velho ouvindo Porra, e ele era viciado, mano Não, não é da conta, né? Porra, pelo amor de... Imagine Dragons Essa é música de remédio Comissão de manteiga Tô ouvindo tua live Porra, neguetão Tu tá... Tu tá pras pica, hein? Fala de qual eu gosto. This is... It's all in a perfect... Não, mas tu manda pra caralho. Tem carisma? Eu falei isso pra ouvir isso. Sério? No papo? No papo? Ai, tigre! No show de vocês, eu vou lá, vou sentar na batera, o que vocês quiserem. Pandeirinhas... Sentar na batera? E no meu, vocês também vão fazer alguma participação. Que vai ser alguma parte da época. Por favor, mano. É tipo isso. Malzão. Mal, lógico. Mal, né? A gente pode fazer um ensaio, mano. Porra, aí sim. Tá começando. E o negócio da gelatina? Mano, a Thaís não fez nada, mano. Os caras não deixaram a garota fazer nada, viado. Vamos ter foco, menino. Corra! Caralho! Tá endurecendo na geladeira. Tá endurecendo na geladeira lá, gente. Tá endurecendo. Tá endurecendo já. Enquanto endurece... Tá começando o ensaio... Com o Restartiii! Com o Restartiii! Caralho! E aí E aí E aí Essa é a bica É Te vejo na minha Usando calcinha Após tudo bem que você me contou. Te vejo na minha usando calcinha. Sério, você vai me acelerar. Venho na minha usando calcinha. Pô, esse era bravo. Me contendo. Pagodinho. Agora, gente. Caralho, é uma ingressa. Independente que aconteça. E tem o que? Que sonzeiro, hein? Olha o teclado, ó. Porra, moleque. Esse teclado aqui é do Peru, ó. Rolando de Cosp Corporation. Olha as entradas, moleque. Entrada pra caralho, velho. Caralho, que é isso, moleque. Caralho, dá pra botar até o carro aqui. Vai cair do copyright. Porra, mano, é foda que quando vai música fica mó barulheira, viado. Porra, aí fode o corte. Papo reto. Quando vai música, ele fode. E aí, gente, como é que tá? A minha é horrível. Eu cago sete vezes ao dia. É sério? Mas por quê? Sete vezes? Eu falei de sete. Os caras falam que é normal. Normal. Rapaz, tem alguma coisa com lactose, né? Continuo comendo. Não deu nada. Mas daí, como você vai saber se é lactose? Não, parei, já continuei, tomei cerveja, aí é caga-pasta, velho. Caga-pasta. Boa sua, filha. Caga-pasta. É foda, foda. Bom, então já tá duro. Tá duro e agora a gente precisa do creme branco. No duro. Porra. Creme branco. Os caras são fodas. Os caras são picos. São dois pacotes de gelatina incolor, meia xícara de água. Os caras são fodas. Vão colocar no forno só... No forno, não. Na panela só pra dissolver. E depois vocês vão misturar no liquidificador com duas latas de leite condensado e duas caixinhas de gelatina. Calma aí, Thais. Calma aí, Thais. Não sei se é uma coisa... Agora eu tô muito bem. Eu tô muito rápido. Eu tô muito rápido na gelatina, hein? Dois pacotes de gelatina incolor. Eu tô suando igual uma porra. Nossa, você tá exagando o seu signo. Ares. Ares também. Você é explosiva e... Leal. Leal. Mas não fala que o bagulho de ascendente é o que realmente diz que você é. Libra. Quantos anos você tem? 29. Eu tenho ascendente? Libra? Ah, por isso que você é toda... É. É. Não, acho que 5 não é o máximo. Esse forno funciona, né? Tem. Até ele solver. É, loucão. Não é forno. É, então. É de indução. É o esporte espetacular esse forno. Só uma panela de... Ah, estúdio espetacular. Não tem nada a ver comigo. Os caras tão me pagando... Ah, tô a preço de banana aqui. Mas pela visibilidade, né? Não consegui nem comprar um negócio da panela. Pois é. Enfim, se for falar de valores aqui, filho... Duvido, mas cheio no cu de dinheiro. É, ela. Não sei se vocês passaram por isso... Caralho. E a agência nova dele muito pica. Então... Tu tá lá? Boa, Rádio. Começaram a desfocar o negócio do dinheiro pra... Temu pra juntar um dinheirinho? Caralho, mano. Essa é a clássica, hein, velho? Essa é a clássica. Faz essa daqui, ó. Essa daqui é ótima. Alguém de vocês sabe fazer vitamina? Vitamina? Sabe? Com banana... Sabe fazer vitamina? Sim, olha lá, moleque. Eu acho que eu sei. Sabe? É. Então bate uma pra mim. Então bate uma pra mim. Ah, que quita assim. Mas eu tava só esperando aqui. Ué, essa veio quicando, mano. Outra aqui. Vai, Jô. Vai. Eu vou dizer algumas palavras e vocês me falam a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Resiliência. Internet. Emo. Matuê. Bolsonaro 2026. João Gordo. Seda. Ex-Videos. Foi, essa foi. Me fala três benefícios da traição no relacionamento. Três benefícios? Três benefícios de a traição? Ai, caralho. Casa de swing. Mas aí não é traição, né? Não é traição. Defende do acordo que você tem com a tua garra. Um deles é bolsominion? Não sei. Durante a vida... Pera aí rapidinho. Licença. Vocês podem colocar duas caixas de creme de leite. Caralho. Duas leites condensados. E bater no liquidificador, por favor. Tá bom. O quê? Olha lá. Até esqueceu o texto. Enquanto isso, enquanto ele vai fazendo, vai elogiando o Pablo Marçal pra gente. Ah, não. A palestra é mais fraca do Pablo Marçal. Ele é coach do Brasil. Ele é coach? De amarelo, papel? Eu não sabia cozinhar. Eu aprendi me conectando com a comida. Eu descobri que ele tá ficando puto e tá processando geral. É verdade? Ixi. Opa, então... Pô, então... Pablo, processa a gente aí. Tu tá no hype. Caralho. Vai bombar o programa, moleque. Você precisa de um processinho, né? Teve só o satanista, né? O Vic Vanilla, né? Ficou puto. É mesmo isso aqui? Sério, velho? Por que? Eu falei do demônio Lilith, né? Já viram alguém fumando maconha nos corredores da MTV? Pô, a cada perguntinha... Eu vou te falar o negócio. Uma maconha é só pra... Eu nunca vi ninguém fumando no corredor da MTV. Ah, eu já vi. Esse cara já fumaçou tudo. Já fumei? É. Ixi. É, eu sou branco. Da cor do Eminem. Vou lançar um álbum novo. 2024. Aqui, né? Ou não, né? Parabéns, cara. Foda-se. Tô fumando por você. Obrigado. Ei, pateta! Oi, eu sou o Viu que ensina o Twitter. Você está assistindo... Eu odeio o maconheiro, mano. Eu odeio o maconheiro, mano. Quem não gosta de um cigarrinho? Não é mesmo? Quem não gosta de uma maconhinha? Né? Quem não gosta de uma droguinha? Né? Mas não precisa ficar falando, meu filho. Maconha é igual ser polícia. Quem é? Não fica falando. Entendeu? Só fala e faz. Entendeu? Aceita o teu cigarro, mano. Ah, vocês... Ah... Fuma tua maconha aí, pô. Meu Deus do céu, gente. Poxa. Uma coisa natural de Deus. Vocês transformam numas coisas que eu vou lhe falar. Pô. Dei com os burros na água. Não, sem liga. Tá começando o... Tem tomada aí atrás? Aprendi, aprendi, galera. Aprendi ao vivo. Agora que eu entendi. A gente procura a tomada. Onde está a tomada? Se achar... É Bluetooth a tomada também igual a máquina? Vai procurando, vai procurando. Bluetooth? Você está falando numa cozinha moderna. Mano, quando eu joguei na receita esse bagulho. Pra dentro do bagulho aqui, né? Isso é o lixo. Vai vendo. Mano, eu juro. Os caras não se eu falam. Não, 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 não. Pode estar debaixo de alguma coisa. Cozinha de boy não tem coisa pra acontecer. Cozinha de boy. Aí, ó. Aí. 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 Como eu havia dito, achando a tomada teria uma prenda. Então, está começando o Experimentando Calcinhas. Que porra. Porque não me chamou, viado. Eu queria participar. Vamos calcinhas comestíveis aqui? Ah, é pra comer? Ah, achei que era pra usar. E aí a gente vai experimentar. Pô, achei que era pra usar. É isso que a gente quer, né? A gente tá querendo um processo sim. É isso que vocês querem? Tá, beleza. É pra fazer isso aqui agora. É pra fazer um auê do caralho. E a gente tá com o dinheiro pra pagar. Fala, o que que houve? É pra fazer isso aqui agora. Vai fazendo, vai fazendo. Caralho, que zona, viado. É, mano. Tem um pinho, tem. Já fez uma chuva? Já foi o Guatuba? Então, essas calcinhas comestíveis é o seguinte. Caralho, como é que alguém come calcinha, viado? Tá maluco. Tu come isso aí? Não come mole, não, velho. Não, a gente vai comer... Mas não pode comer inteira, né? Tipo, já não dá calcinha. A gente vai experimentar. Bate no liquidificador. Mas é comestível mesmo? Eu acho que não, mano. Ué, não sei se fala que é comestível. Por que que eu queria comer nem alcalcinha, mano? Não, não é porque é comestível que a gente vai experimentar... Não é possível. Comendo. Entendeu? Não é preciso... Ah, mano. Pô, peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Mano, sabe o que é foda, mano? Sabe o que é foda, mano? Disso tudo. Sabe o que me magoa, mano? Sabe o que me magoa? É que é essa porra, mano. Que me magoa mesmo, mano. É que é essa porra dessa calcinha. Caralho! É a mesma calcinha que a minha. Qual é o seu nome, perdão? Ninguém pergunta o seu nome, né? Milena. Milena, tu gosta de surpresa? Depende. Gosta ou não gosta? Sei lá, gosto. Tô usando tua calcinha. Ah, não. É a mesma calcinha que a minha, mano. Ó a minha história dali. Pô, tu viu que... O cara tá usando a minha calcinha, mano. É a mesma calcinha, viado. Porra. O negócio, porque é comestível. Vamos vestir. Só que vocês não quiseram vestir. O roteiro propôs aqui que vocês vestirem calcinha. É, eu, por causa dessa nomenclatura que as... Defante tá com o maior xereca, ô. Pessoas querem me colocar numa caixa de comediante. Ah, ele é comediante. Foi do meu canal, foi meu dia. Então, ele, tudo bem fazer esse tipo de coisa. Vocês que são músicos, já não é mais muito a vibe de vocês. Sendo que vocês trabalham pro entretenimento. Assim como eu. É. Então, qual a diferença em vocês botarem ou não botarem calcinha? Eu ficar de... Com essa porra? Calma, arzinha. Defante, pelo amor de Deus, cara. Tu vai derrubar a minha live, viado. Que isso, cara. Não, galera, não tá dando, não. João Fulagos, me chama logo aí pro Rush aí, pro Deyzee. Porque tá foda, mano. Tá foda. Eu vou acabar comendo esse cara, mano. Vou cortar a gelatina. Enquadradinhos, colocar aqui no refratário e misturar com creme. Que porra. Que isso, cara? Enquadradinho, viu? Agora, fudeu. Quadradinho? Quadradinho? Pô, pelo amor de Deus, cara. Porra, Defante. Eu cozinhei dele. Bagunçado, meu amor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara é doente, mano. Doente, meu. Mas a gente vai arreiscar. A gente tem... Não tem negócio pra eles lá? É, você tem, né? Eu não. Conversa lá com os graúdos lá. Os graúdos gravatados. É, a gente tá fechado. Será que eu consegui? Nossa, olha lá. Ele fez um esquema. Tá ficando bonito mesmo. Vai mostrando essa interação. Porra, ninguém nunca imaginou os moleques fazendo uma gelatina colorida, né? E chama celular. Tá vendo como é que tem? Música de amizade. 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 Homem do ano. Esse cara ganhou o homem do ano, mano. Esse filho da puta ganhou o homem do ano. Prêmio do homem do ano. Esse desgraçado ganhou o homem do ano, mano. Tinha o Gaulês, tinha o John Vlog, tinha o Celbit. Santinelli, João Carvalho, a Forbes, The Homem do Ano. Merecido. Merecidíssimo. A gente ia fazer isso na Globo, só que eu esqueci a calcinha em casa. Eu esqueci a calcinha em casa, eu esqueci. Ia ser um programa foda. Caralho, tu comeu antes do momento dedicatório? Pode prazer, é que não é bom, né? Tá aqui. Mano, eu tô sem fome, sem fome. Infelizmente, quando o convidado come antes do momento que tem que comer, acontece aquilo que a gente sabe, né, meu diretor? Só jogar. Vai ter que usar a calcinha. Tem uma barzinha. Você mandou o peso. Se eu botar a dessa aí, fodeu, acabou. Todos os ingressos vão devolver. Nossa, é verdade. Se eu colocar isso aí, vai ser a visão do inferno. Não, vamos falar o que é que eu vou... Não, olha só. Pessoal, a gente tá tendo uma crise aqui. Fecha aqui. A gente tá tendo um problema aqui. O Coma tá usando de desculpa, hein? Põe aí, como? Põe aí, na moral. Eu botei a porra da calcinha. Vai, mano. Regravação da gente aí, filho da puta. Dei a calcinha pro meu amigo aqui. Qual o problema? Não tem problema. Não tem problema. Põe agora, tira aqui. Tira aí, tira aí, vai. Aqui não, porra. Vai lá no banheiro. Tá bom, vai. Volta pra cá. Vai, por favor, vai. E a gente vai fazer um take final com o Cusinho. Todo mundo mostrando o Cusinho. Pelo amor de Deus. Mas aí só vai estar aí vocês, só. Os moleques não querem? Olha o cara dizia. Que doideira. Tu e TheFans trabalham na Globo. Te assusta, mano? Dois negros? Pelo... Pô, que isso? Um Cusinho rapidinho aqui pra cima. Vai, sobe. Que isso, cara. Não tá confortável, velho? Não dá pra pausar o Rago Brabo. Não tá confortável, velho. Bota na merda. Você não tá confortável aí com a merda. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, tu pegou chumaça? Pô, na moral, velho. Por favor, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Eu sou casado, não dá pra pausar. Não vai rolar. Vai acabar com o casalado. Pô, casado não usa calcinha não? Não vai rolar. A bola vai sair pelo ladrão. Então eu tô solteiro. Ué, você não tá entendendo? Que bolão. É bola rebaixada. É bola rebaixada. Caralho, que bolão. É bola rebaixada. Pera, que eu vou meter um bel mais. Na moral, hein? Eu senti que você já rolou, assim, meio, tipo, já tá suave, tá ligado? Você tá bem? Caralho. Você quer que a gente te abraça, assim, por trás? Vamos fazer brincadeira. Uai! Então, tudo bem. Não tem problema. Eu tava indo pro caminho de tristeza, mas não é o mood do programa. O Cobal foi lá, vestido. A gente... O Cobal, o Cobal, você assistiu, ele tá lá. Fala que vocês estão... Ele tá animadão, ele tá animadão. Esconde, esconde, esconde. Fala que vocês botaram. Tá, eu vou botar nisso. Pra ele ficar, tipo, porra, que do caralho, vai. Aí, no final, todo mundo coisa e vocês não vão abaixar, só ele sozinho. Deixa só ele. Caralho, mano. O maluco foi, mano. Botar calcinha de esconde. Caralho. Já arrumou uma brincadeira aqui de última hora. Eles queriam aumentar o cara. Caralho, que programa foda. Ficou sacanagem. Isso, porra. Essas novinhas. Na sonhadinha. Pau, 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 pau. Ó, pegada rápida. Ai, muito pica. Muito pica, tá? Ah, é muito foda. Cobinha, é o seguinte. Mano, o cara botou calcinha mesmo. Negócio mesmo. Parece que isso é uma opusão, hein? Não, não, não. Os moleque botaram. Pior que os moleque botaram. Aham, tá bom. O pessoal vira. Juro. Todo mundo entrou lá pra não ver. Os moleque botaram. Então, no final, a gente vai arrear só a bundinha e fé. Tá? Vamos encerrar. A gente come o... Gente, olha só. Aqui vai pra geladeira e dá o creme. Também, eu sujeito o áudio. Eu sujeito o áudio. Vamos dar um pão de corte. Um, dois, silêncio e aí tu fala. Me queremos de creme e agora vamos colocar na geladeira pra ver a cena. Pô, ele faz ela de gato e sapato, velho. Minha mãe, tu ainda tem que esperar ainda a coisa? Muito chato, velho. Tá deixando eu falar. Aí, se eu coloco, tem que mostrar o processo. Aí, não tem que entender. Os meninos vão ficar com a calcinha e o feio da no rabo até ficarem... Caralho, ele tem que ir embora, velho. Confortável? Tá ótimo. Tá bem bom. Pode ir, né? Tá saindo pelo ladrão a bola? Não. A tua tá, não tá? A minha sempre tá. Deixa eu ver. Então, a gente espera, né? Trinta minutinhos aí. Galera, tamo com trinta minutinha aí pra aguardar. Caralho, mano. Se vocês puderem esperar aí... Pô, casou legal, mano, o restart no programa. A gente não pode perder retenção nesse vídeo. Faz ASMR alguma coisa assim. Já teve eles tocando? Já. Mano. Episódio bom. Mano, faz ASMR. A ASMR coça no saco de calcinha. Ó, esse daí parece coçadinho. Coçadinho, hein? Dá um gritão agora. Cara, que bizarro, mano. Vai fazendo, vai fazendo vários stunts. Vai fazendo vários stunts. E o saco não vai pro caralho, não? Caralho. Moleque, esse gemido é o melhor. Aí, mano, você tá muito chulo, moleque. No teu enquadramento. Pô, esse gemido é o melhor. E outra coisa, porra, o Pelanço, eu sou amigo da namorada dele, mano. É mó tempão. Minha mulher, eu sou casado agora. Maluco casado aqui, estalando calcinha no meu cu. Papo reto aí. Que cumpelão aí, viu, Anny? Esculacho. Vocês, criança lá, faziam o quê? Criança, como? Criança onde? Não entendi. Tipo assim, criança lá, era tipo... O roeiro. Criança, criança? É, criancinha, sem expectativa nenhuma de vida. Eu fui um adolescente pro velho, Arthur. É? Pegava o carro do pai, batia no poste. Fiz isso. É, fez isso mesmo? Combi o carro do meu pai, 15 anos, batia no poste. Puta que pariu. Eu tava junto aí, foi me buscar. Sério, foi me buscar, mano. Tá de cúmplice. Aí uma vez, aí a gente tava no salão de festas também da casa da minha mãe lá. Foi todo mundo, mano, celebrar com um balde, uma garrafa pet. Tá lá de novo, mano. Um balde, uma garrafa pet. Voltando pra casa, eu botei... Alô. Caralho, mano. Alô, Lucas. É, Lucas. É, não sei quem é. Nenhum conhecido ou parente próximo? Não. Hein? Tá bom, hein? Hein? Tá bom. Sim, sim. Peço por não pelo incômodo. Então, se tá bem, se considere a ligação e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Olha o choque falando. Um abraço, hein? Só vai de palma aí pra ele. Boa. 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 Já saiu o Dragon Dog, mano? Agora, do nada, não? Pode ser. Pode ser, hein? Vai, cola aí, pô. Vagabundo tá jogando. É, tá... Não, não sou eu aqui, mano. Vai. Não, não. Pode vir aqui, velho. Vagabundo já tá jogando, já, hein? Ah, que coisa horrorosa, velho. Quanta barra. Pegou aí, pegou aí. Eu vou comprar essa porra, hein? O mundo tá gravando, velho. Gente, ó. Opa. Chegou aqui. Endureceu aqui. Uh, que beleza. Endureceu? É, e eu não tô falando da minha pica, hein? Tá aqui a gelatina de... Ai, que bonitinho ficou. Caraca, eu tô achando essa comida feia. Não, mas é... Não, mas é uma coisa feia. É feia, não. É feia. Vamos lá amanhã. Só tem um. Não, mas é... Só um. Mas não tinha que endurecer isso aí, não? Não, então já endureceu. Ah, tá aqui, ó. Isso aí é aquela sobremesa que sempre a tia... Alguma tia leva, né? Exato. Mas você não parou, seu pouquinho? É bom? Sei. Desculpa de novo, Anny. Não, cara, para. Pelo amor de Deus. Traga! Esse moleque... Pô, cara, vai cair a live, mano. Lava, lá, lá, lá. O trabalho de vocês é excelente. Porra, faz isso não. A gente já tá com a gelatina aqui durinha. E agora? Pode experimentar. Pode experimentar? Chegou a hora no duro? Então vamos ver o seguinte. Vai. É S&T hoje? Chegou o momento. Vocês pilham o Fifinha hoje para o clube? Será que rola? Momento dedicatório. Momento dedicatório. Momento dedicatório. Vocês vão dedicar esse alimento a alguma pessoa, algum objeto, um objeto de uma pessoa, uma parte do corpo de uma pessoa. E se eu não quiser, eu posso pedir para trocar duas vezes. Que aí, Tito? Não gostei, não me agradei. Troca, você vai pensar em outra coisa. Começando por pelo. Pode cortar um pedacinho. Pode cortar. É bom que dá um clima. Eu vou dedicar esse pedacinho aqui, velho, a todos os vibradores do mundo. O jogo do Contrabando é melhor. Interessante, tá ligado? Que fazem a alegria de tantas pessoas. Assim como você, Júlio. Como você? Gostei, tá aceito. Palmas de palmas. Não experimenta ainda. Não experimenta ainda. Delanza, dedica uma pessoa, um corpo de uma pessoa, um pedaço do corpo de uma pessoa, um objeto de uma pessoa, ou uma pessoa de um objeto. Olha, eu vou dedicar muito alto esse som, tá? Muito alto. Caralho. A gente fica brigando com a voz do... Vai lá. Pô, o Defute tá na marra, hein? Vou dedicar isso aqui, mano. A todas as salsichas que você já comeu na sua vida. Vocês abaixaram aí? Cara... Abaixaram o volume? Vamos de fifinha, vamos de fifinha. Você abaixou? Abaixei! Aende? Aende? Que isso, cara? Os caras estão malucos, cara. Aende? Não, não... Foi dedicado a vocês agora, depois dessa experiência aí... Não pode comer. Primeira vez se dedicado para a gente. Você emocionou? Toca a música aqui, ele se emociona, você chora e da própria música você toca a pé, vai. Chora aqui outra coisa aqui no teu peito quando tu toca. Eu não lembro disso. Chora junto ao meu peito, chora junto ao meu peito. Pelo amor de Deus, cara, vai cair a live. Pronto, adorei. Caralho! Moleque, é jumpscare de bunda. Derek com mod. Tá mesmo? Isso aí é bom. Se for ruim, pode falar. Esse bagulho é bom, vou pegar com o Eric. Pedrospe de PJ, valeu, mano. Um ano. Isso aqui é muito bom. Vamos de fifinha. Pô, amor, não tem como tá. Tá, tá. Vem aqui comigo. Deixe condensado, creme de leite. Geladeira. Pô, tá bom pra caralho. Um docinho, um docinho, um docinho. Um doce pra caralho, mano. Lariquinha, lariquinha é massa. Salve de pôs para Thais. Boca! Uh! Você tem que aguentar a gente uma hora doando de pau aqui. Moleque, brincadeira, brincadeira. Fala sério, fala sério. Mas no final... Tem, velho. Moral. Moralzinha, lariquinha da madruga, assim... Hum! Uhum! E aí... E aí...